E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Quem vai participar hoje é o Carlos Eduardo Helter de Siqueira. Ele é lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Carlos, agradecemos pela confiança e pode ter certeza que o teu relógio vai botar para as suas mãos novinho e folha. Para todos os inscritos do canal, quero deixar meu carinho e um beijo para todo mundo. Deus abençoe a vida de cada um. Agora chega de conversa, vamos para o trabalho agora. 3, 2, 1, hora do trabalho. Está aqui pessoal, o relógio de Carlos Eduardo lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, é esse, um Rolex. Vamos estar aqui desmontando, fazendo o concerto. Esse relógio é um relógio tampa rosqueada, que a gente abre com essa bolinha. Assim evita o risco na tampa, embora eu tenha a chave também para abrir isso aqui. Quando não abre com a bolinha, a gente parte para a chave. Aqui no fundo da tampa, pessoal, a gente vê que ele tem esses ranhorinhos. E justamente a chave para abrir é essa aqui que eu tenho. Essas ranhorinhas, geralmente encaixam aqui, a gente abre no tamanho, encaixa aqui, faz força. Eu só uso essa chave no caso, quando a bolinha não dá jeito, né? No caso aqui a bolinha deu jeito, então, está feito o serviço. Pessoal, nós esquecemos de dar um recado. Não esqueça de inscrever no canal, compartilhar para os seus amigos, ativar o sininho, dar o seu joinha e muitas outras. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Vamos voltar para o serviço. Aqui está a máquina do relógio, pessoal. A princípio eu achei que era uma máquina daquelas miota que eu já fiz, tem algumas no canal aí. Mas essa é uma maquininha um pouco já diferente da que eu peguei. Mesmo assim, vamos debulhar ela e fazer o conserto, certo? Vou retirar agora esse rotor. Aqui a gente vê que é uma máquina bem bonita também. Olha que beleza! Para retirar o relógio da caixa, pessoal, atinge, né? A gente aperta aqui nesse ponto, bem de levinho, não precisa fazer muita força. A gente solta aqui a tinge. Essa tinge já está rosqueada na caixa, né? Está aí. Retiramos agora este aro que sustenta o relógio, fixa ali na caixa, né? Aqui a gente solta ele na caixa. Como sempre eu gosto de fazer, eu recoloco a tinge. Com a tinge recolocada, pessoal, a gente vê que os ponteiros estão fora de órbita aqui, né? 9 horas não fica no centro aqui, ó. 10 horas também não, meia-noite também não, ó. Embora isso aqui não é bicho de sete cabeças, né? A gente resolve. Mas vamos aqui colocar nessa posição. Sendo assim, fica fácil para a gente colocar aqui a proteção. Para retirar esses ponteirinhos aqui. E como eu disse no vídeo anterior, né? Usar a minha cavadeira. Esse aqui é um saca ponteiros, para quem não conhece. Está aí. Aqui do lado, temos um parafuso que segura aqui o pezinho do mostrador. Soltando um pouquinho, a gente vê que já se solta bem fácil, né? Do lado de cá tem outro. Muito bem, está aí, ó. O mostrador já está praticamente solto. Esses parafusos laterais não tem necessidade de retirar. Então, a gente reaperta eles para não acontecer de soltar aqui e a gente acabar perdendo, né? Muito bem. Vamos retirar a roda Canon. Solta agora este parafuso. Vamos liberar aqui as peças do calendário, né? Mais um desse lado aqui. Retiro agora o disco. Estou me lembrando agora, pessoal. Essa máquina aqui, eu cheguei a pegar já há muitos anos atrás, hein? Mais de 20 anos atrás. Vinha muito naqueles relógios marca Champion. Era essa máquina aqui, ó. Bem aqui debaixo dessa peça aqui, pessoal. Escondidinho aqui, ó. Tem uma mola. É a mola de estabilidade do calendário. Está aí. Vou soltar agora este setor, que é o setor da chave. Tige, coroa, pinhão, tirete, báscula. Aqui temos uma mola. E assim a báscula já está liberada. Esse é o tilete. Está aí. Pinhão, macho e fêmea. Passemos para o lado agora da máquina, né? Vamos desmontar isso aqui tudo. Começando pelo balanço. Vou desmontar agora aqui o setor do automático. Tem um parafuso aqui embutido aqui dentro. Tem outro aqui. E esse outro a gente tem que tomar cuidado que tem uma molinha também, que ele segura. Melhor, são três parafusos, né? Esse, na verdade, esse e esse que segura a ponte, né? Esse aqui apenas segura a mola, mas eu vou retirar também. A gente faz a limpeza bem mais fácil, né? Está aqui. Agora sim, soltamos esse parafuso. Esse embutidinho vai ter que ser uma chavinha menor, né? Vamos apelar para essa minha aqui, ó. Dá certinho. Essa eu pego com a pinça mesmo. Esse parafuso, né? No caso. E esse ele embutido, a gente pega com o rodículo. Está aí. Bem fácil também. Agora eu vou levantar a ponte. Está aqui. E aqui algumas engrenagens, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho bem meio dico aqui, ó. Toma cuidado para não perder, pessoal. Na hora que desmontar esse aqui, ele está em algumas espirras longe, né? É uma máquina também muito bonita, viu? Prontinho. Prontinho. Automático desmontado. Eu podia ter descarregado a corda antes de retirar a tige, né, pessoal? Mas... A gente pode fazer aqui também no parafuso. Prontinho. Bom, depois a gente tira o parafuso aqui para liberar essa hastezinha aqui, ó. Vamos retirar agora a âncora. Prontinho. Prontinho. Vou levantar aqui, com cuidado. Aqui está a âncora. Prontinho. Agora eu solto esses dois parafusos para retirar aqui a ponte do tambor. Aí está, pessoal. Temos a função REC aqui, ó. Isso aqui funciona da seguinte maneira. Quando a gente puxa a coroa, né, o relógio para de funcionar. Puxa a coroa para acertar as horas, né, no caso. E a última ponte, pessoal, que segura aqui as rodas. Mais um relógio aqui para coleção do canal, que não tinha ainda, hein. Você está acompanhando aí com exclusividade. Aqui está, pessoal, finalizada a desmontagem do relógio. E aqui está, pessoal, relógio desmontado. Tem peças também. Está aí, ó. Vamos lavar isso aqui tudo agora, hein. Dá um banho geral. Essa é a situação da corda, pessoal. Olha só. Está seca. Graxa ressecada. Com certeza, né, isso aqui atrapalha bastante no funcionamento do relógio também, viu. Bem seca mesmo. Vamos desmontar isso aqui tudo, né. Fazer a limpeza correta. Essa corda, ela é enrolada no sentido anti-horário. Como eu sempre digo, pessoal, segurar firme aqui. Se escapar da pinça, vai tambor para um lado, corda para o outro. Aqui está a corda desenrolada. Eixo, tambor e a tampinha. Está aqui o eixo bastante sujo. Tambor também. Muita graxa ressecada. E a tampa também é terrível. Precisa de uma higienização urgente. Aqui está tudo lavadinho. Olha que esse relógio tem peças, hein. Olha quanta peça minúscula. Aqui a gente vê. Ainda está tudo molhado, né. Vamos fazer a secagem da platina, secagem de cada peça e fazer a montagem. Tambor também já limpinho. A tampinha já está respirando aliviada. Está parecendo um CD. Está brilhando. Cada engrenagem. Essas duas peças aqui é uma só, na verdade, né. Depois a gente encaixa ela. Eu desmontei para poder limpar melhor, porque estava muito preguinado de sujeira. Está aqui a roda Canon. Olha só que engenharia, pessoal. A rodinha dos segundos. Rodinha do automático. Roda do calendário. Mais uma aqui. Ponte da âncora. Báscula. Âncora. Mais uma peça aqui. Eixo do tambor também. Lavadinho. Essa é a engrenagem mais miúda do relógio, pessoal. Uma engrenagem do automático. É, pessoal. Eu me enganei. A mais miudinha é essa aqui, ó. Essa parece um cisquinho mesmo. É uma peça do automático também. E para a gente ter uma ideia do tamanho. Olha a ponta da pinça aqui, ó. Olha o tamanho que ela é. É um cisco. Platina já limpa. Vamos colocar a primeira engrenagem. Colocamos agora a roda de escape. Essa é a próxima rodinha. Vai engrenar nessa outra aqui. Aqui está. Engrenadinha. Próxima engrenagem. A roda dos segundos. Vamos colocar aqui a primeira ponte. Essa ponte é presa com dois parafusos. Aqui nós já vemos a corda enroladinha, limpinha. E colocamos um tambor na sua posição. Vamos devolver essa pecinha no seu lugar. Depois do tambor encaixado, vamos encaixar agora a ponte. Nesse local vai essa peça para travar a corda. Bom, a haste já está colocada. Colocamos agora o parafuso que vai prender a ponte e também essa haste, né? Aqui. Está aqui. Antes de colocar a roda de carga, eu faço a lubrificação aqui no eixo. Agora encaixo a roda aqui no quadrado do eixo, certinho. Coloco o parafuso. Bem do lado da roda de carga vai esse anelzinho para colocar outra engrenagem. Faço a lubrificação nesse local. A engrenagem colocada aqui e o parafusinho rosca esquerda. Show de bola. E aqui está a âncora. Vamos colocar a roda de carga. Vamos colocar a ponte agora. É pessoal, filmagem rica em detalhes para vocês, hein? Vamos encaixar agora o balanço. Relógio já em funcionamento. Vamos colocar agora o parafuso. Maravilha de funcionamento, hein? Olha que funcionamento, hein? Aqui a gente observa que o balanço está bem centralizado. Mesmo a gente forçando a parada aqui, pessoal, ele não para. Desencostou a pinça e começa a funcionar na mesma hora. Essas são as engrenagens agora do automático. A primeira rodinha é essa aqui. Ela vai engrenada aqui na roda de carga. A próxima é essa aqui, que vai bem nesse lugarzinho. A próxima engrenagem é essa aqui, pessoal. Vai por cima das duas. Temos esse orifício aqui, que ele é um pouquinho retangular. Essa engrenagem vai ali. Esse rechinho de baixo, né? Vai ficar fazendo um zig-zag. Ela fica fazendo um vai e vem, conforme o rotor gira, né? Dependendo da posição que o rotor gira, empurra ela para um lado e para o outro. A próxima é essa aqui. Vai nesse orifício. Ela é menorzinha de todas. Beleza. Aqui a gente tem uma noção de como elas são posicionadas. Encaixamos agora aqui a ponte. Vamos fazer a colocação dos dois parafusos. Uma chave menor do lado de cá. A gente rodando aqui o rolamento, a gente já vê as rodas em movimento. Bem nesse ponto aqui. Temos embaixo ali a rodinha, né? Como eu disse, que ela faz um movimento de vai e vem. Esse relógio carrega o automático somente num sentido. Estar de a roda. Fazendo vai e vem ali, ó. Bom, aqui bem nesse local. Vai essa molinha aqui que eu vou colocar agora, né? Com o parafuso bem aqui nesse local. E aqui está a peça já parafusada, pessoal. Ela está no encaixe aqui certinho. Essa peça que fica fazendo vai e vem, essa rodinha inclusive, né? Justamente essa. Essa mola, ela forja sempre ela nesse sentido aqui, ó. Do lado direito do vídeo, né? Vou rodar o rolamento aqui para a gente ter uma ideia. Conforme a gente gira no sentido, a mola empurra a rodinha. É aí, ó. Essa é a função dela. Bom, desse lado totalmente pronto. Vamos passar para o lado da frente do relógio agora. Aqui a gente vê o balanço em funcionamento. Aquela peça que eu coloquei, que é a responsável pela parada do relógio na hora que a gente puxa para acertar as horas aqui, ó. A gente encosta ali e já para, ó. Claro que a função aqui é o pinhão que vai fazer. O pinhão é empurrar, a gente puxa a coroa. A peça é deslocada para cá. Pode ver que o balanço parou ali, ó. É isso aí. Vamos continuar a montagem, né? Vamos encaixar o pinhão. Aquela peça que eu falei agora tem que ficar no meio dessa fenda aqui, ó. Pinhão macho colocado. Vamos colocar agora a fêmea. Já posso introduzir a tige para já segurá-los no lugar. A próxima peça é essa aqui. Esse buraquinho que vai bem aqui nesse pininho. Está aí encaixadinho. Vamos colocar agora o tirete. Bom, esse é o tirete. A gente vê que tem esse pino comprido que vai dentro do buraquinho aqui. Essa ponta aqui é onde engata na tige. Esse outro pino vai engatar aqui nesse rasguinho que tem na peça aqui, ó. Conforme a gente puxa a coroa, né? O tirete se movimenta fazendo um vai e vem nessa peça aqui, ó. Para lá, para cá. Vamos encaixar no lugar. Vamos encaixar no lugar. Vamos encaixar aqui dentro certinho, né? Está aí, ó. Essa é a função. Essa peça, né? Ela empurra. Fazendo esse movimento. Nesse local vai um pouquinho de óleo também. Para colocar essa peça que vai rodar aqui, ó. A próxima peça é a báscula. E essa mola que vai bem nesse local aqui, ó. Vou encaixar ela aqui e a gente já volta já. Aqui está a mola já colocada. Pensa numa mola difícil de encaixar, hein? A gente vê que ela é bem grossa, ela é bem forte. Não é fácil encaixar nesse cantinho aí, não. Dá trabalho. Mas está aí, ó, colocadinha. Sendo assim, né? Vamos colocar aqui a ponte. Aqui está, pessoal. Tudo já encaixado. Olha só que engenharia, hein? Maravilha. Agora essa peça, eu vou fixar ela aqui. Fazer uma lubrificaçãozinha também. Aqui está. Peça já encaixada. Nesse ponto do contato das duas peças, a gente coloca uma cutícula bem significante de óleo. Porque essa peça não pode ficar também muito deslizante, né? Ela tem que funcionar com um pouquinho de firmeza. Está aí. E ela vai bem nesse local aqui, ó. A gente vê que ela vai engrenar aqui do lado dessa roda aqui, ó. Engrenando nessa engrenaginha do maquinário, né? E trabalhando do lado dela, vai a roda minuteria. Vamos encaixar aqui primeiro essa, né? Depois a gente coloca aquela. Muito bem. É isso aí. Logo nesse local, a gente coloca aqui a roda do calendário. Do lado da roda do calendário vai essa engrenagem. A gente tem que sincronizar esses dois dedinhos sempre com os buraquinhos, com as fendas, né? Para poder dar o funcionamento correto. Caso contrário, ele vai travar. Vamos colocar aqui então. Se a gente girar aqui, dá a impressão que não está engrenado, né? Porque ela movimenta um pouco e para. Ela só roda quando chegar aqueles dois dentes, né? Aqueles essas fendinhas aqui, ó. Para fazer o movimento da roda. Está aí. Ela apenas movimenta então na hora de pular o calendário. E finaliza com a roda canon. Agora a outra mola chatinha de encaixar é essa aqui, ó. Vai por baixo aqui. Essa é a posição dela. A gente tem que colocar essa parte atrás do parafuso. Na hora que a gente colocar o disco, né? Ela vai fazer pressão em cima do disco aqui, ó. Disco do mês. Uma olhinha já encaixada, que a gente vê a função dela. Aqui está. Finalizada a montagem, tanto do calendário, quanto do mecanismo. Vamos agora colocar os ponteiros, pessoal. Já colocar na caixa para a gente ver o resultado final. Aqui na tampa do relógio, infelizmente, tem uma corrosão gravíssima aqui, ó. Chegou a fazer um suco aqui, ó. Aqui está. Olha só. Chegou a cavucar um rego aqui, pessoal. Olha só. Infelizmente, com esse fundo aqui, é impossível deixar esse relógio à prova d'água, né? Aqui a gente já observa o relógio em funcionamento. Prontinho. E aqui a gente já consegue ver o relógio funcionando. Vamos acertar aqui a hora. Hora são 12 horas e 47 minutos. Calendário pulando, belezinha. Coroa rosqueada na caixa. Então, está aqui. Nesse vídeo você pode acompanhar com bastante detalhe a desmontagem, revisão, montagem no relógio. Beleza? Para todos que me acompanharam até o final, pessoal. Eu deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.